Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico E desejo a todos um dia abençoado, um dia de vitória debaixo da poderosa mão de Deus Vamos dar sequência ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras Para tanto eu vou fazer uso aqui da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI da Editora Vida Estamos já em Josué capítulo 15 Então vamos para o texto e vamos para os auxílios também Que nos trazem informações ricas e informações importantes acerca do texto que estamos estudando Então vamos para Josué capítulo 15 Vejamos o que diz aqui a Bíblia versão NVI de Estudos Arqueológicos As terras da tribo de Judá Página, já estamos na página 326 aqui da Bíblia Arqueológica As terras distribuídas à tribo de Judá, Kã por Kã Estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom Até o deserto Dezin, no extremo sul Vamos lá Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado Passava pelo sul da subida de Acrabim Prosseguia até Zim e daí até o sul de Cádiz Barnea Depois passava por Esrom Indo até Adar e fazia uma curva na direção de Carca Dali continuava até Asmão Indo até o ribeiro do Egito E terminando no mar Essa era a fronteira sul deles Na tribo de Judá A fronteira oriental era o Mar Salgado ou Mar Morto Até a Foz do Jordão A fronteira norte começava na Enseada da Foz do Jordão Você percebe aqui os termos empregados Termos que atualmente são usados para o estudo da geografia dos locais Então isso facilita muito Isso ajuda muito ao construirmos a imagem acerca do que ele está falando Então é muito importante É muito interessante mesmo para o estudioso da Bíblia Ter acesso a uma Bíblia na versão NVI também A fronteira norte A fronteira norte começava na Enseada da Foz do Jordão Subia até Bet-Ogra E passava ao norte de Bet-Arabá Até a Pedra de Boã Filho de Rubem A fronteira subia então do Vale de Acor Até Debir E virava para o norte na direção de Gilgal Uma importante cidade Vamos dizer assim A primeira cidade-sede Dos acampamentos de Josué Quando estavam no processo de tomada de Canaã Gilgal exerceu um papel muito importante na entrada Para a terra de Canaã Gilgal Em direção de Gilgal Que fica de fronte da subida de Adumim Ao sul do Ribeiro Passava pelas águas de Ensemes Indo até Enrogel Depois subia pelo Vale de Ben-Inon Olha o Vale de Ben-Inon Interessante né Em Jerusalém vai ter o chamado Vale de Inon Onde você tem Jesus Cristo utilizando A prática que se tinha ali De queimar o lixo da cidade Como Uma ilustração Tá certo Acerca do Do inferno Ao longo da costa sul Da cidade Dos Jebuzeus Isto é Jerusalém Dali subiu Até o alto Da montanha Ao oeste Do Vale de Enon Então você tem a situação Na qual os Jebuzeus Ainda ocupam Aquela Ocupam Aquela cidade né Ainda Jerusalém não estava de posse Dos judeus Da tribo de Judá Dos israelitas Como nação Jerusalém Dali subia Até o alto Da montanha Ao oeste Do Vale de Inon Aí o Vale de Inon Por forma retratada No lado norte Do Vale de Refain Do alto Da montanha A fronteira Prosseguia Para a fonte Neftor Ia para a cidade Do Monte Efron E descia Na direção De Baalá Que é Kiriath Jarin De Baalá Fazia uma curva Em direção A oeste Até o Monte Seir Prosseguia Pela encosta Norte Do Monte De Arim Isto é Que Salon Em seguida Continuava descendo Até Betsemes E passava Por Tímina Tímina também Vai ser importante Para os contextos Do Livro dos Reis Depois ia Para a encosta Norte De Ekron Virava na direção De Sincron Continuava Até o Monte Baalá E chegava Até Jaboné El Terminando no mar A fronteira ocidental Era o litoral Do Mar Grande Ou Mar Mediterrâneo Sempre que eles Se referirem A Mar Grande Nas Sagradas Escrituras É o Mar Mediterrâneo E também Quando Empregarem O termo Rio Com o R Em maiúsculo É referindo-se Ao Rio Eufrates Essas eram As fronteiras Que demarcavam Judá Por todos os lados De acordo Com seus clãs Vamos lá Vamos seguir Agora Para Esse parágrafo Aqui Conforme a ordem Dada pelo Senhor Josué Deu a Caleb Filho de Jefoné Uma porção De terra Em Judá Que foi Kiriath Arba Isto é Hebron Arba era Antepassado De Enak Caleb Expulsou De Hebron Os três Enaquins Sessai Aiman E Talmai Um homem De 85 anos O grande exemplo Que a gente Viu Em Caleb Na leitura passada Capítulo 14 A disposição A força A confiança De Caleb No seu Deus E as conquistas Que pode empreender Então você tem No mesmo grupo Pessoas que fracassam Porque não tem reverência E não tem confiança No poder de Deus E outras pessoas Que prosseguem Conquistando E vencendo obstáculos Porque em todo o tempo Confiam no Senhor Como Caleb Mais de 40 anos Esperando sua bênção E aos 85 anos Ainda estava Disposto A guerrear A batalhar E a conquistar Confiando Na poderosa Mão de Deus Que era com ele Então Sessai Aiman Talmai Descendentes De Enaqu Dali avançou Contra o povo Debi Anteriormente Chamado Kiriath Sefer E Caleb Diz Darei Minha filha Axa Darei Minha filha Axa Por mulher Ao homem Que atacar E conquistar Kiriath Sefer Otoniel Otoniel Filho De Kenas Irmão De Caleb A conquistou E Caleb Deu Sua filha Axa Por mulher Quando Axa Foi viver Com Otoniel Ela O pressionou Para que pedisse Um campo Ao pai Dela Assim Assim Ela Desceu Do Jumento Perguntou De Caleb O que Você Quer Interessante O registro Dessas Histórias Particulares Que elas Demonstram Também Alguns Aspectos Muito Importantes Da Vida Do Povo De Israel Naquela época É Como Uma Imersão Na História Daquela época Vamos Lá A Pergunta De Caleb O que Você Quer Um Presente Respondeu Ela Já Que Me Deu Terras No Negebi Que É O Grande Deserto Ao Sul Deme Também Fontes De Água Então Caleb Deu As Fontes Superiores E As Inferiores Deu As Fontes Superiores E As Inferiores Esta Herança Da Tribo De Judá Clã Por Clã As Cidades Que Ficavam No Extremo Sul Da Tribo De Judá No Negebi Na Direção Da Fronteira Quina Dimoná Adada Quedes Hazor Itinã Zif Telém Bealote Hazor Hadata Kiriati Ezron Que É Hazor Hazor Vai Figurar Como Esse Nome Nos Contextos Do Livro De Samuel Dos Reis Vamos Lá Hazor Aman Semá Moladá Hazar Gata Hermon Esmon Bet Pelete Hazar Sual Berseba Que É Uma Das Mais Conhecidas Berseba E Cades Barnea Biziotia Balá Lin Ezim Eltolade Kessil Ormá Ziklag Ziklag Relacionado A História De Davi Davi De Fato Se Refugiou Um Tempo Em Ziklag Ziklag Foi Conquistada Pelos Filisteus Durante Um Tempo Foi Atacada Pelos Midianitas Madmaná Sansana Lebaote Silim Ain Rimon Eram Eram Cidades Com Seus Povoados Nacefala Estaol Zorá Azná Zanoa Elganim Tapuá Renan Jarmut Também Cidade Importante Adulão Adulão Davi Também Relacionado A Esse Local Adulão Vamos lá Os auxílios Que estão prestados Aqui na Bíblia De estudo Arqueológica Da NVI Zenan Radassa Migdalgade Dilean Mispah Mispah Também Muito Importante Joktel Laques Laques Na época Da Conquista Da Terra Pelos Babilônicos Você tem Os Óstracos De Laques Que Foram Fontes Muito Importantes Para Estudo Arqueológico E Paleográfico Também Podendo Analisar O Hebraico Antigo Hebraico Dessa época Boscate Eglon Sedon Lamas Quilis Gederote Bet Dragon Não Bet Dagon Namá Maquedá Eram 16 Cidades Com seus Povoados Libna Eter Assã Iftá Asná Nezib Keila Keila Também Tem contexto Histórico Importante Para continuidade Keila Akzib Maressa Eram nove cidades Com seus povoados Ekron Com suas vilas E seus povoados De Ekron Até o mar Toda a cidade Nas proximidades De Asdod Com seus povoados Asdod Com suas vilas E seus povoados Gaza Da atualidade Nós temos A faixa de Gaza Na qual Está o povo Palestino Gaza Vamos ver Ekron Asdod Gaza Com suas vilas E seus povoados Até o ribeiro Do Egito E o litoral Do mar Grande Ribeiro Do Egito Ao sul Na península Do Sinai Já Fazendo fronteira Com a parte Nordeste Do Egito Na região montanhosa Samir Jati Socor Damar Kiriati Sana Que é Debir Anab Esterno Anin Gossen Olon E Jilu Eram Onze cidades Com seus povoados Arabe Dumar Essan Jarin Bet Tapuá Afeca Também é uma cidade Contexto histórico Importante Afeca Rontá Kiriati Arba Que é Hebron A cidade Que foi dada A Caleb Cidade muito importante Também Para a história De Israel Inclusive Davi Será Consagrado Primeiro em Hebron Para reinar Sobre Judá Depois ele será Consagrado Também Pelas Confederações Do Norte Com seus líderes Para reinar Sobre todo Israel Kiriati Arba Que é Hebron Esior Eram nove cidades Com seus povoados Maom Carmelo É interessante Que tem um Carmelo Em Judá E tem um monte Carmelo Que fica mais ao norte Então tem essa Menção aí Dessa cidade de Carmelo Ao sul Eram dez cidades com seus povoados Eram dez cidades com seus povoados Eram seis cidades com seus povoados No desertos no deserto Bet-arabá E temos aí o mar de Arabá Bet-arabá Midim Sakaká Nibisã Cidade do Sal Em Engedi Engedi Sítios arqueológicos importantes Aí nessa região Em Engedi Na atualidade Eram seis cidades com seus povoados Os descendentes de Judá Não conseguiram expulsar os jebuseus Que viviam em Jerusalém Até hoje os jebuseus Vivem ali Com o povo De Judá Então isso é um contexto Para A época Da construção Da narrativa Aqui de Josué O que não será Realidade Na situação Posterior Na época já dos reis Quando Davi Houver conquistado Essa cidade Então É interessante também Esta colocação Porque mostra Que aquele que Trabalhou Que ele que laborou Nesse texto Está de acordo Com o seu contexto Com o contexto De sua época E assim São meios De desacreditar As teorias Levantadas Por teologia liberal E que os textos Foram produzidos Muito tardiamente E temos aí O próprio autor Dizendo Que na época Dele Em que ele está Trabalhando sobre esse texto Jerusalém ainda Pertencia ao jebuseus O que não será Uma realidade Já na época De Davi Ok Então essa foi a leitura Do texto bíblico Quero trazer Os auxílios Agora Para a gente Encerrar aqui A nossa participação Vamos ver aqui Os auxílios Que ele nos Presta Temos aqui Capítulo 13 Capítulo 15 Ele tem Algumas notas Tá certo? Uma nota de rodapé Vamos primeiro Nas notas de rodapé E depois No estudo Que ele Disponibilizou ali Na próxima página Este auxílio Este auxílio está ligado Ao capítulo 15 Versículos 13 Ao 19 Nos diz o seguinte Todas as referências Bíblicas A Debir Mapa 3 Aparecem no Aparecem no texto Da conquista E distribuição De Canaã Debir A maior cidade Cananeia Durante a época Da conquista Ver capítulo 10 38 e 39 Estava localizada No Negéb Deserto ao sul Na região montanhosa Nas vizinhanças De Hebron Designada Como cidade Levítica Era cercada De abundantes Pastagens Abundantes pastagens Caleb recebeu Debir Como parte De sua herança Da terra Já se aventou A hipótese De que Kirbe Rabud Kirbe Rabud Cerca de 13 km A sudeste De Hebron Seja Debir A cidade Na atualidade Naquele sítio Naquela região É Kirbe Rabud Então cogitou-se De que fosse A Debir Do tempo bíblico Para as seguintes Pelas seguintes razões Pelas seguintes razões Vamos lá Primeira Está situada Na extremidade Do Negéb Segunda Sua história Ocupacional Encaixa-se No registro bíblico Terceira Nenhuma cidade Cananeia maior Foi encontrada Na região Quarto O fato de seu Suprimento de água Ser dado A Aca Filho de Kaleb Como parte De seus Com parte De seu dote Cito algumas Referências Inclusive aqui lemos Foram encontrados A 3,2 km Ao norte De Kirbe Rabud Duas câmaras Subterrâneas Uma superior E uma inferior Que alimentavam Algumas fontes Ligadas A uma cestada Externa Interessante Evidências Arqueológicas Descrevendo melhor Essa fala De Kaleb Acerca daquilo Que está dando A sua filha A sua filha Aksa Acerca das fontes Superiores E inferiores E as escavações Encontram Então essa rede De distribuição De água Com essas Chamadas fontes Superiores E inferiores Então é interessante Como Essas informações Acrescentam Como de fato Elas corroboram Com a autenticidade A veracidade Da narrativa bíblica Essas notas Que temos aqui Agora Vamos para elas Dagon Para 1541 Capítulo 15 Versículo 41 Dagon O principal Dos deuses filisteus Que já era Adorado pelos cananeus Antes de os filisteus Invadirem Canaã É lembrado É lembrado em nomes De lugares Como Bet-Dagon Em Judá Verso 41 Em Asser 1927 Às vezes Retratado Como Deus Peixe Outras Como Deus Da agricultura Ele aparece No muro De um palácio Da Babilônia Como um ser Metade peixe Metade homem Metade peixe Em 1542 Assam Cidade do Cidade da tribo De Judá Foi posteriormente Dada a Simeão Porque o território De Judá Se tornou Grande demais E mais tarde Ainda foi entregue Aos sacerdotes Aí tem algumas referências Ela figura Entre Ela figura Entre quase Uma dúzia De cidades Mencionadas Em duas listas Judá E Simeão Portanto Suas fronteiras Eram Indistintas E seus territórios Sobrepostos Aí temos Para 1543 Nezib Vila mencionada Somente aqui Em toda a Bíblia Pertencia a Judá E estava situada Cerca de 17 km A noroeste De Hebron Seu nome Significa Algo formado E portanto Tropa O local O local Ainda mantém Esse nome Beir Nuzib Interessante Depois de tanto tempo Ainda mantém Esse nome Beir Nuzib Mesmo tendo sido citado Somente aqui Mas ela é Uma demonstração Histórica Ao ar livre Acerca Dessas narrativas Bíblicas Está lá E utiliza-se Ainda do mesmo nome E das épocas bíblicas Para 1562 Capítulo 15 Verso 62 Nós temos Numa região Próxima De desertos As fontes Os poços As cisternas E as minas De água São de grande importância E veja Poços Cisternas E aquedutos No mundo antigo Em Jeremias 38 Então ele tem um estudo Lá Cerca disso Em Jeremias 38 Muitas cidades E regiões Receberam nomes De fontes Que estavam localizadas Na mesma área Em Gedi Por exemplo A fonte Da criança Interessante Acerca dessa Questão das fontes Agora Vou ler aqui Esse estudo Que está Localizado aqui Na NVI Na arqueológica Que nos auxilia Então Acerca dessas Informações relevantes No campo da arqueologia Bíblica Descrevendo melhor As evidências Que estão sendo Encontradas Na região Que corroboram A leitura bíblica A veracidade Dos textos Corroboram de fato Para entender Como eles são autênticos Vejamos então Telbeit Misrim Telbeit Mirsim Telbeit Mirsim Sítios Arqueológicos Vamos lá Vamos lá O que ele nos diz aqui Para Josué 15 Telbeit Mirsim A 9,3 km A sudoeste De Hebron Mapa 3 Foi escavada No final Da década De 1920 Na época Bastante antiga Já 1920 No início Da década De 1930 W.F. Albrecht Importantíssimo Arqueólogo Para os estudos Das sagradas escrituras Está ok Esteve envolvido Com os trabalhos De análise Dos manuscritos Do mar morto Então você tem O professor Sukenik Que estava Em Israel E Deparando-se Então com Alguns manuscritos Que estavam sendo Já comercializados Ele envia Alguns Alguns Textos Desse Umas fotos Para o professor Albrecht E ele então Dá a entender Que aqueles textos Têm uma grande relevância A partir daí Vai se desenvolver Toda uma Busca Uma pesquisa Melhor Em relação Aos manuscritos Do mar morto Então o professor Albrecht O escavador Principal Do sítio Acreditava Ter encontrado O local De Debir Da Debir Bíblica Essa identificação Contudo É hoje rejeitada Kirber Rabud É agora Considerada A melhor Candidata Para Debir Mapa 3 E ninguém Sabe o nome Pelo qual Teir Beit Mirsim Era conhecido Nos tempos Bíblicos Ainda assim A escavação Cuidadosa De Albrecht Em Teobate Mirsim Ajudou a definir O trabalhar Nessa pesquisa Com essas escavações Com o método Criado ali Houve grande contribuição Para posteriores Descobertas É isso que é Importante destacar Ao escavar É importante Estar apto Para distinguir Seus extratos Os extratos São camadas Formadas Pelas sucessivas Ocupações De determinado Local Ao longo Da história De uma cidade Novos níveis De ocupação São construídos Sobre os antigos Isto é Os níveis De ocupação Antigos São os mais Vamos Continuar aqui Antigos São os mais baixos E os mais recentes Os que estão mais próximos Da superfície Para nós É um tanto estranho Esse tipo de informação A gente fica um pouco Deslocado Porque nossa nação É Num nível histórico Em comparação Com essas cidades Tá certo? Da Palestina É Nossa Nossa nação É muito recente Né Então nós temos Fizemos há pouco tempo Aí nossos 500 anos Né É E se você falar Em Jericó Por exemplo Você está falando De 3 mil anos De história Por exemplo Para uma cidade Então você tem Níveis ali De De ocupação Né Você Tem Épocas em que Ela foi destruída Foi atacada Foi queimada É E reconstruída Por cima Das antigas ruínas Então isso vai formando Estratos Ao longo da história E quando um arqueólogo É Começa A trabalhar Com esse tipo De escavação Ele tem que ter Uma técnica Toda curada Para identificar Os diferentes Estratos E relacioná-los A suas diferentes Épocas Que é o que ele está Falando aqui Em relação ao trabalho De Albrecht Em Beit Meysin Quando ele desenvolve Essa metodologia De escavação E identificação De camadas Para a Aferição da época A que estão relacionadas A partir dos objetos Que são ali Encontrados Muitas das vezes A cerâmica Encontrada É muito útil Para estabelecimento A respeito De que época Pertence Até material Vindo de fora Material importado Com alguma grafia Alguma arte Relacionada a uma época Então você tem Esses meios Pelos quais a arqueologia Consegue identificar As épocas históricas A partir desses Estratos Olha só Então ele continua Por exemplo Uma cidade Pode ter existido Num local No século Século XII Antes de Cristo E então ter sido Queimada Por algum inimigo A reconstrução Pode ter ocorrido Algum tempo Depois No mesmo local Se na cidade Mais tarde Destruída outra vez No caso De Telbeit Meysin A clara presença De camadas Carbonizadas Ajudou os arqueólogos A distinguir Os vários Estratos Do sítio Foi a situação Né Dessa Telbeit Meysin Foi queimada Foi destruída E reconstruída No mesmo local A cerâmica Ajuda A datar Os extratos De um sítio O uso Da cerâmica Para fixar A data De um extrato É conhecido Como datação Cerâmica Foram recolhidos Em Telbeit Meysin Exemplos De cerâmica E então Foram comparados Com as descobertas De outros sítios Da Palestina A classificação Cuidadosa Da cerâmica Escavada No sítio De Telbeit Meysin Ajudou A refinar E estabelecer Um sistema De datação Cerâmica Então ali Se desenvolveu Um trabalho Muito importante De datação De catalogação Dessas informações Trabalho Com esses dados Então Ali a metodologia Teve um avanço Telbeit Meysin É um sítio Em comum Revelando restos De dez Olha só isso Dez diferentes Níveis de ocupação Que vão desde A idade Do bronze antigo Passando pelo bronze Médio Ali é uma escola Esse sítio É uma verdadeira escola De arqueologia Bronze antigo Como indica Bronze médio Bronze tardio Até a idade Do ferro Que é a mais recente Além disso O sítio Tem produzido Excelentes Exemplos Da cultura Material Da cidade Judaica Durante o período Monárquico Quando Israel E Judá Eram governadas Por reis Essa Evidência É muito útil Para se fazer Comparações Com as descobertas Físicas De outros sítios Especialmente Aqueles relacionados Com a arqueologia Do antigo Israel Então elementos De comparação Que tem sido Desenterrados Ali E que são muito Úteis Para a organização Então Desses relatos As ferramentas Arqueológicas Precisam ser Refinadas Periodicamente Por exemplo Albrecht Atribuiu A destruição Definitiva De Teobete Mirsim Aos babilônicos 1589 E 1587 A de Cristo Uma investigação Recente Porém Descobriu Que essa cidade Chegou ao fim De sua existência Provavelmente Pela mão Dos assírios Durante a campanha De Sennacherib Em 701 Então Aí Recuou Um pouco A destruição Dessa cidade Não chegou Até os babilônicos Teria sido Destruída Já Na época Da invasão Dos assírios 701 A de Cristo Baseados Nessas novas Evidências Que apoiam O ajuste Das datas Os arqueólogos Percebem Ou perceberam A necessidade De fazer Pequenos ajustes Na cronologia Baseada Na cerâmica Ok Então temos Aí Informações Importantíssimas Acerca do trabalho Realizado pelos arqueólogos Sua metodologia E a contribuição Que tem prestado Para trazer Maior esclarecimento Aos relatos Da Sagrada Escritura Então nessa manhã Contribuímos Para o seu entendimento Com essas informações De cunho arqueológico E de cunho histórico Relacionadas As cidades Da tribo De Judá A conquista Então Da tribo De Judá Que Deus Que Deus continue Abençoando Poderosamente Sua vida E vamos Prosseguir Com nossos estudos Trazendo para você Outra versão Da Sagrada Escritura E outros auxílios Que vão facilitar O seu entendimento Muito obrigado Dê um like No vídeo Curta Tá certo Curta o vídeo Ou dê um like A mesma coisa Inscreva-se no canal Tá certo E compartilhe Que Deus continue Abençoando Poderosamente A sua vida Em nome de Jesus